E aí membros, tudo bem com vocês? E não é que saiu do forno o terceiro vídeo exclusivo? Olha só que legal, pois ninguém tem acesso a eles, só vocês. E é um prazer, viu? Bom, enquanto vocês não sugerem temas, eu vou fazendo conforme ali as vozes da minha cabeça. E hoje elas disseram pra falar um pouquinho sobre essa questão polêmica do EAD. E assim, eu conheço pessoas que desmerecem o EAD completamente. Tipo, eu já ouvi coisas como... Ah, isso não te dá o direito de ser assistente social? O crédito não deveria aceitar a inscrição de vocês? Estudar EAD é mole, quero ver ir lá, estudar presencial na sala de aula. Como se estudar numa sala de aula fosse a coisa mais difícil e complexa do mundo. Oh, meu Deus, dá até medo. Que coisa, né, gente? Vamos fazer alguns raciocínios lógicos aqui? Vamos supor que você está tendo uma aula sobre as teorias histórico-crítica e endógena do serviço social. Isso lá na sala de aula, tá? E você não está entendendo absolutamente nada. Está boiando. Professor? Ô, professor, eu não estou conseguindo entender muito bem, sabe? Se o professor for um profissional que honra a sua profissão, vai explicar até você entender, correto? Agora, vamos imaginar a mesma coisa, só que no EAD. Ou seja, você leu o texto base da disciplina, leu o livro da disciplina, assistiu a videoaula da disciplina e ainda assim não entendeu nada. Está certo que o EAD tem uma grande vantagem, a de poder assistir as videoaulas quantas vezes quiser. Coisa que no presencial não tem, porque um professor não vai repetir uma aula porque você não entendeu. Mas ainda assim, vamos imaginar que você tenha feito tudo isso, viu de novo a videoaula, leu de novo os textos base e continuou sem entender nada. A quem você vai perguntar? Ah, Adriano, mas tem a tutoria que você pode perguntar e eles tiram as suas dúvidas. Sim, verdade. No entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, isso vai depender e muito da instituição que você estuda, tá? Porque na Uninter, por exemplo, sim, eles respondem até rápido, mas nem todas são assim, gente. Então, vamos pensar que a sua não responda. E aí? Percebe para onde estamos indo? Percebe onde eu quero chegar? Olha, eu tenho duas amigas que recentemente migraram do presencial para o EAD. E aí, uma delas me perguntou. É assim mesmo, Adriano? Assim mesmo como, amiga? Assim? A gente estuda e se vira? Sim, amiga. A gente estuda e se vira. Ah, não gostei não, porque eu não entendi e pergunto para quem? Calma, amiga. Me conta o que você não entendeu, que eu te ajudo. Gente, ela não vai estar vendo esse vídeo porque ele é exclusivo para membros. E ela está dando esse mole de não sei, olha só. Mas ela me disse algo que, assim, eu não consigo esquecer. Que é muito, mas muito mais difícil estudar a distância do que presencial. E as disciplinas, o conteúdo, palavras dela, tá? Adriano do céu, eu achava que eles pegavam mais leve. Olha, gente. Vamos ser sinceros. Em tempos de passeio direto, infelizmente, ninguém acredita mais que um aluno EAD realmente se esforce para aprender alguma coisa. Porque vai conseguir ali tirar 100 nas avaliações praticamente sem estudar. Mas achar que todos os alunos EAD fazem isso é generalizar. Porque eu, por exemplo, não só não faço, como sou veementemente contra quem faz. Olha, o curso de serviço social é um curso pesado, exige muita leitura, muito conhecimento, muita expertise. E se as pessoas estão fazendo de qualquer maneira e usando o passeio direto para se sair bem nas provas, eu só tenho uma coisa a dizer para essas pessoas. Vocês são uma vergonha. E mais, vocês não só são uma vergonha, como ainda são culpados ou pelo menos tem uma boa parcela de culpa de todo esse preconceito que nós todos do EAD sofremos. E veja, vocês vão pagar um preço muito alto por isso, tá? Talvez hoje vocês achem que estão se dando bem. Mas quando acontecer de se depararem com situações ali no seu cotidiano profissional que te exigem um expertise, que te exigem ali conhecimento e vocês não souberem o que estão fazendo, nem o que vão fazer, vão recorrer a quem? Ao passeio direto? Adivinha? Não. O passeio direto não vai poder ajudar vocês nessa. Vão ter que se virar sozinhos. Afinal de contas, vocês fizeram quatro anos de faculdade e deveriam ter estudado para saberem o que estão fazendo e o que vão fazer. Mas sabe qual é a pior parte dessa história? É que não é só vocês que vão pagar esse preço não, viu? Os usuários que serão atendidos por vocês irão pagar um preço muito mais alto. Porque serão atendidos por péssimos profissionais que não estudaram, que só se preocuparam em passar nas provas e não em conhecerem as leis e os direitos que deixarão de serem viabilizados. Bons encaminhamentos que deixaram de serem feitos, boas orientações, boas escutas, bom uso dos instrumentos e técnicas, enfim, bom exercício dos seus trabalhos. Então serão eles, os usuários, é quem irão pagar um preço bem maior por isso. Mas enfim, depois de ter dito tudo isso, veio uma coisa na minha cabeça, que esse vídeo é um vídeo exclusivo para membros. E no momento em que eu gravo esse vídeo, eu só tenho seis membros. Né, Gisele? Né, Salatiel? Jéssica, Patrícia, Breno, Zildenia? Então, literalmente, esse vídeo vai ter tipo seis visualizações. É. Parabéns, Adriano. Mas quem sabe futuramente tenham mais membros para vê-lo? E daí, dos quais alguns deles podem até usar o passeio direto. Ficam putos da vida comigo e deixem de ser membros? Esquenta não. Só conjecturas. Então, voltando para o EAD, gente, obviamente que eu não estou falando desses que usam o passeio direto com essa finalidade. Eu estou falando daqueles que leem, que se esforçam para entender as disciplinas e fazerem suas provas de forma limpa. Para esses, o EAD vai exigir mais. E por quê? Porque num curso presencial, você está lá na sala de aula todos os dias, falando, interagindo, lendo, refletindo sobre o curso. No EAD, não. No EAD, você pode ser vencido de muitas formas. E uma delas, e a mais perigosa de todas, é a procrastinação. É aquele dia que você chega muito cansada ou cansado do trabalho e não tem cabeça para se concentrar em leituras acadêmicas. Ou até mesmo você que é do lar, aquele dia muito atarefado, com muitos problemas na cabeça e não consegue se concentrar nas leituras. Então, no EAD, além de você não ter o mesmo nível de interação que no presencial, e isso eu reconheço, que é algo que o EAD realmente precisa avançar mesmo, você ainda vai precisar dar conta de entender todas as disciplinas, de ler todos os textos base, de ler os livros e de continuar se capacitando sozinho. E a gente sabe que independente da faculdade ser boa ou não, o que ela nos dá não é suficiente. Precisamos sempre de mais, de ler mais, de buscar mais, de entender mais. Por que assistente social não pode ser limitado em conhecimento? Ele tem que conhecer muita coisa. E assim, a gente sabe que o perfil de aluno EAD, em média, vai ser muito diferente do perfil de aluno presencial. Por que o aluno presencial vai ser mais jovem, iniciando a carreira acadêmica, seja em universidade pública ou privada, vai ter mais tempo para se dedicar? Já o EAD é o funcionário de supermercado, é a diarista, é o pedreiro, é o atendente de lanchonete, enfim, pessoas que jamais poderiam cursar um ensino superior se não fosse à distância. E aí eu te pergunto, qual desses dois perfis será mais exigido? Acho que a resposta é óbvia, né? Porque uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que chega em casa ali à noite, cansada, toma um banho, janta, tudo que ela mais quer é o quê? Cama. Mas ao invés de poder ir para a cama dormir, estou falando dormir, tá, pessoal? Vocês pensaram que fosse o quê, hein? Mas não, ela não pode dormir, porque tem disciplina para ler e videoaula para assistir. Cansada, com sono, vai ter que se virar para se concentrar e entender tudo aquilo. E muitas vezes não vai conseguir se concentrar, sabe por quê? Porque não sabem nem se vão conseguir continuar apagando a faculdade. não sabem se as contas do mês vão fechar. Então eu acho que deveriam ter mais respeito com os alunos EAD, mais respeito com quem consegue se formar na modalidade EAD. Porque sim, ela vai exigir bem mais do que o presencial. E além disso, o ensino à distância não é algo tirado da voz da cabeça de alguém, ou pior, né? Como vemos por aí. Não. Existe toda uma metodologia por trás. Existem estratégias, estratégias pedagógicas e psicopedagógicas que deem ali uma coesão ao método. Ou seja, o EAD não é bagunça como essas entidades do serviço social ou até mesmo de outras profissões querem fazer você acreditar. Não, não é assim. Não é bagunça. A bagunça está, sim, em algumas instituições que não conseguem fazer a metodologia funcionar como deveria. Presta um péssimo atendimento aos seus alunos, tem um péssimo nível de ensino, e isso precisa ser corrigido, sim. É verdade. Mas o método de ensino à distância é eficiente do ponto de vista pedagógico e psicopedagógico. Tanto é que mesmo bem antes de todo esse avanço tecnológico, a gente já tinha os cursos por correspondência que faziam muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos. E se ninguém conseguisse aprender nada à distância, me corrijam se eu estiver errado, por que esses cursos duraram ali até o advento da internet. Ora, só há oferta onde existe demanda. Ou seja, se os cursos à distância perduraram, se adaptaram aos avanços tecnológicos e estão aí a todo vapor, me desculpem, mas é porque eles funcionam. Tem problemas? Tem, mas funcionam e são irreversíveis. Ah, mas a gente quer ensino superior gratuito e de qualidade para todos. Ah, é mesmo? Adivinha só, eu também quero, mas enquanto isso, eu vou ficar nessa utopia de acreditar que um dia isso vai acontecer? Não, não vou, sabe por quê? Porque toda utopia tem uma realidade para fuder com ela. E adivinha, enquanto o ensino superior gratuito e de qualidade para todos não chega, é com a realidade que a gente tem que trabalhar. E sabe qual é a realidade? É que o ensino superior gratuito e de qualidade não é para todos. Essa é a realidade. E o ensino superior à distância, que não é gratuito e também não é para todos, consegue fazer mais pessoas terem acesso. Pessoas que antes dele nem imaginavam que um dia pudessem cursar um ensino superior, mas que agora podem. Essa é a realidade, é com ela que a gente deve trabalhar. E vocês, entidades do serviço social, vocês também deveriam deixar as utopias de lado e trabalharem mais com a realidade. Bom, falei pra caramba e o pior é que vocês nem vão poder compartilhar, né? Porque ele é exclusivo para membros. Mas quem sabe um dia eu não libere ele para o público. Para dar aquele gostinho de querer ser membro, né? Ou não, né? De repente o pessoal vai querer fugir. Deixa eu ficar bem longe desse doido, vai? Então é isso, membros. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.